Deputado, há chances reais de o senhor voltar para a Secretaria de Segurança? Sim, o nosso objetivo primeiro é defender essa bandeira da segurança pública. Eu, nessa defesa, sempre fui claro com relação à questão de cumprir com algumas missões, que eu considero assim, relacionadas à segurança pública. E dessas missões, estando presente na gestão ou como deputado, o nosso objetivo é acompanhar. Fiz algumas conversas com o governador, mas ainda nenhuma conversa definitiva. Também tenho acompanhado as votações na Câmara, principalmente nesse final de ano. E vamos acompanhar também a questão do orçamento em relação às emendas parlamentares. Nesse processo, após tudo isso, a gente toma essa decisão com relação à conversa com o governador em relação à Secretaria de Segurança Pública. Deputado, o senhor foi bastante atacado nas eleições. O senhor acredita que o resultado eleitoral se deve a esses ataques? O senhor se observar, e todo o terezinense, é o que nós observamos, principalmente ouvindo os relatos dos terezinenses, é nesse sentido, né? De que foi o candidato mais atacado em redes sociais, de um modo geral, com um objetivo muito claro, né? De utilizar a segurança pública como o principal mostro para esses ataques. Se você observar hoje, não se dá tanta ênfase na problemática, exatamente porque era orientado. Mas, assim, o objetivo nosso a partir de agora é buscar, coletivo nosso a partir de agora, é buscar colaborar com o Terezina, através do mandato, tudo que for possível. Eu estou para colaborar com o Terezina, esquecer essa parte que se passou, e buscar, sem dúvida nenhuma, trabalhar muito mais pelo Estado do Piauí como deputado federal. Há mensagem para as pessoas que acham que o deputado saiu menor nessa eleição, recarregou as energias? Saiu muito mais fortalecido, as pessoas que tinham admiração se sentiram, inclusive, ofendidas, e estão muito mais aguerridas no sentido de buscar fazer com que a população, de um modo geral, entenda toda essa ação direcionada, e que, sem dúvida nenhuma, tem muito a ser mostrado, do que já foi feito, e muito a ser feito, através do mandato e de uma possível gestão. Então, isso é algo que a gente está bastante tranquilo, bastante à vontade, e tem recebido esse feedback da população, principalmente de Terezina. O Terezinense entendeu, o Terezinense ficou sensível a isso, e vai, sem dúvida nenhuma, durante esse percurso, entender qual o desenvolvimento dessas ações, e principalmente, o nosso sentimento, que agora continua sendo, de trabalhar com o Terezinense e pelo Estado do Piauí. O Pelo vai participar da gestão do doutor Pessoa? Olha só, o que eu deixei muito claro para o doutor Pessoa, uma conversa que tive pessoalmente, e com o deputado Temístico, que eles também, que o meu objetivo era proporcionar essa mudança, principalmente no segundo turno, através de uma nova gestão. E isso nós conseguimos, isso nós somamos forças para que acontecesse. A partir daí, a minha colaboração como participação no governo é de deputado federal, até o momento. Lógico que vamos conversar a respeito de uma participação efetiva na gestão do doutor Pessoa. A gente tem todo o interesse de ver Terezina evoluir, e principalmente de colaborar com isso, para que nós possamos realmente mostrar para o Terezinense que a mudança vai melhorar o futuro da nossa capital.